Vem aí Dia 31 de Julho Zé Neto e Cristiano no rodeio de Hortolândia 2016 Um beijo pra toda a galera de Hortolândia A gente não vê a hora de chegar e receber o calor desse povo maravilhoso De fazer um super show pra vocês E fazer história nessa cidade maravilhosa Um beijo Com o som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Compreenda por favor Compreenda por favor Compreenda por favor